E 2017 chegou! Este é o primeiro dia do ano e traz consigo um novo ciclo, uma nova oportunidade, uma nova esperança. Um feliz 2017 nos aguarda e é com muita confiança que estaremos registrando cada dia deste novo ano que se inicia assim tão belo. Que neste novo ano possamos alcançar tudo o que almejamos, sendo melhores a cada dia. Um feliz 2017 com muito sucesso e realizações!